Pra vocês aí que não assistiram o narutinho, esse aí é o resumo da história do ataque da 9 caudas, meu. Kurama dá um ataque, papá, minato, narutinho, fica triste, mas é a vida. Os vídeos que eu assisto no YouTube. Eu e Jonathan Santos comemos o frango de macumba. Oh, eu não comi o frango de macumba, mas deve ser meu. Hum, hum, ai, 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 que porra, essa biúda eu tô te entendendo. Nossa, isso aí complicou. Craio, Kutak, eu não vi tão, mano, meu casal. Cuidado, Michael, te cuida aí que o Kutak, a casal tá dando... Caralho, eu vi tão novo, mano. Criadores de Among Us em 2019. Criadores de Among Us em 2020. Tô rico mesmo, agora eu quero... Grana, grana, grana. Pois é, os caras tão ricaços. Paguei o PC inteiro, vou usar ele inteiro. CPU a 100%, memória RAM a 100% e placa de vídeo a 100%. É assim que nóis tá, né? Fala aí, Celso. Opa, meu, como é que nóis tá? Nóis tá a 100%. Está na hora de ir, eu fui um bom meme. Não. Morte foi ejetada. Tá tirando meme de Among Us, mano? Meme de Among Us é vida. Fala aí, todo mundo aí. Comenta aí se vocês gostam de meme de Among Us aí. Na moral. Ela. Fala de novo. Eu adoro quando você fala isso. Eu. Sem pressão. Aqui é Shandão. Caralho. O Shandão tá como o Shandão tá? Shandão vai roger uma namorada como? Sem pressão, aqui é Shandão. Você disse que era o Ciano. Eu disse que era o Azul esverdeado. Hum. Caralho. E aí? Ô, mano. Isso aí é pisada, fi. Aconteceu já comigo. Os caras são muito cholas, mano. Deixaram o EAD em dia pra não perder o ritmo e não se ferrar quando voltar às aulas. Fazer qualquer coisa. O que vocês acham, mano? Eu fiz qualquer coisa. Eu tô morrendo de medo de quando voltar às aulas. Eu entrando na aula online com uma conta só pra trollar. Impostor. Mano. Eu queria trollar sim, fi. Eu vi o vídeo do Brilho que ele fez isso. É mó bão, fi. Trollar as professora. Cansado de ver memes? Tome uma coquinha. Você vai relaxar. Pra você aí, meu. Eu queria uma coquinha agora. Tô morrendo de sede, mas não tem coca aqui em casa. Triste. Está na hora de partir? Eu fui um bom impostor. Claro que não. Te viram saindo do duto. Ah. Que merda. É tudo culpa do Ciano, né, mano? Ciano é... Nossa. Ciano. Te mata, né? Humor em 2020. Golfinho. Meu pai tem um gol, mano. Mas golfinho. Quero comprar esse terreno. Vai ficar 500 mil reais. Ô, Migi, aqui é o amão. Agora aqui é meu, tá? Ok, mano. É dois, é dois. Caralho. O meme de cachorro. O meme de cachorro. Chamou Holly pros meme de padre. Alguém pode me explicar como é que isso aqui acontece? Tipo, não faz o menor sentido, mano. O cara tá digitando ele de boa. Digitando. Ô, eu tô muito acostumado com esse. O cara tá escrevendo lá de boa e do nada se risca tudo. Nossa, eu risco até a cara, mano. Os caras amizou toda vez. Eu abro a janela porque tá calor. As pessoas no submarino. Algo de errado não está certo. Está dormindo? Quase. Percebeu que um fantasma é a mesma coisa que uma pessoa no modo espectador? Puta que pariu. Como é que eu vou dormir agora se o cérebro tem... É difícil dormir quando o cérebro trola, mano. Enfim, a hipocrisia. Vitão. 1,65 de altura. Vitinho. 1,88. Ou dou. É que o Vitão, ele é meu casal, tá ligado? Fih. Respeito o Vitinho. Ela. Aposto que ele tá pensando em outra. Ele. Tubarão dando flip. Hum. Já pensou uma baleia dando um flip, mano? Não é tipo o Hillclimb é racinho, aquele joguinho. Baleia flipinho. Contraí o vírus que se denomina Covid-19. Porém, peguei apenas um vírus. Eu quero saber onde estão os outros 18 vírus. Caso contrário, terei que chamar a polícia e a ambulância. Celso Picking Blinders. Celso Picking Blinders. Se eu comecei esse tipo de blinders, mano. Celso Picking Blinders é triste. Só tenho certeza de uma coisa na vida. E essa coisa é que esse aí com certeza não é o PC do Hazen. Sério, o PC do Hazen é... É do menos imagem, né, mano? É muito forte. É foda. Finalmente. Finalmente. A primeira-feira. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Caraca, mano. Nunca percebi que era uma ordem nessa... Não. Puts, cadê a primeira-feira? Hum. Primeira-feira. Hum... Cortar com a tesoura? Agora eu entendo. Maldito seja o capitalismo. Eu vou virar comunista nessa friula. Não, eu tô louco com o ministro, não, mano. Os caras vão me querer matar. Epic Blinders, mano. Manopla do infinito. É... A matadora meter a dedo Universe Nighter. Noutar. Hum, hum. Nossa, eu mando saudade de assistir Finis e Ferb. Eu gostava, pra caramba. RTX Off. RTX On. No estilo, em sua total altura e complexidade. Homem de Ferro, gênio, bilionário, filantropo. Thor, deus dos trovões. Hulk tem uma força descomunal. Capitão América, deixa eu tocar esse negocinho aqui. Que bosta. Eu não posso usar o ar aqui, ah. Albert Einstein, sub-zero. Fusão. Frio e calculista, meu. Peaky Blinders. Celso Russo, mano. Peaky Blinders. FBI, criado em 1908. Pessoas em 1907. Ih, mas esses bebês de LOL, eu não sei não, hein. Eu preparando meu bife como todo santo dia. Meus cachorros. Solta a embreagem e acelera devagarzinho. Eu... Quando você tem uma RTX 3090, mas usa seu PC pra jogar Tetris. É uma situação triste, mas é o caso que enfrentamos muitas vezes vendo o Hazen jogar alguns jogos, né? Como se fosse Minecraft, né? Mas é a vida. Eu no churrasco da família a cada 5 minutos. Hora de viatura. Professor, por que não pode ir celular na aula, mas pode ir aula no celular? Isso aí não faz sentido pra mim, isso aí é total mentira e é um golpe. Isso aí não pode, mano. Isso aí não pode. Quando você sai do mercadinho sem comprar nada e tem que dizer a si mesmo. Age normalmente. Você é inocente, tu não roubou nada, tu é o cara, tu é normal. Por favor. Aí o trabalho da escola é sobre minérios. Eu chegando na escola. Full Iron, Full Dima e Full Ouro. Triste é o Full Ouro, né? Motovloggers. Vídeos de interesseiro em 2020. Infelizmente esse conteúdo foi esquecido, mas... Eu vou me lembrar até hoje quando o Rolly fez um react a... Renato Gouros de MyKey021. Olha lá eu assistindo sequestros ao vivo na Deep Web. Aí de repente a sua casa aparece no vídeo. Vixe, meu. Isso aí é perigoso. Isso aí é perigoso. Eu não gosto de fazer essas coisas. Consegui comprar um PS5 por apenas 8 mil reais. Stonks. Veio um tijolo no lugar. Not Stonks. O tijolo era da Supreme. Stonks. Passou o hype da Supreme, né, mano? Tinha tanta roupa que o cara... Ô, Supreme, Supreme, Supreme. Calma. Deve ter sido um dia difícil pra você. Eles te chamaram de esquizofrênico de novo? Caralho, meu. O cara fala calor. Não, você não vai se dirigir, né, meu. 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 Celso Russelmano chega no mercadinho. Gerente. Ô, diz que eu não tô aí, tá. Eu não tô, meu. Tu já te liga aí que eu não tô aqui. Se não dá... Eu tô até suando, mano. Nossa, caramba, mano. Isso é perigoso. Um salve para o Guilherme Santana. Salve para o Lel. Salve para o Richard. Salve para o João Pedro de Oliveira. Salve para o Deide Costa pro Russo. Não, eu não fiz isso, não. Salve para o... Sei lá, eu falei que... Sei lá. Salve para o Rue Rue Berri. Salve para Adel Wilson Neves. Salve para esse aqui. É o Saracau... É esse nome difícil, mano. E um salve para o Frisk com... E um salve para o Rue Berri.